Fala galera, beleza? Eu sou o Roger e vamos para mais um episódio aqui de Virando o Caminhoneiro no American Truck Simulator. Hoje a gente está aí com esse Game World W900, Aerocab Slipper, caminhãozinho bem louco, estou usando o molde de fumaça de escapamento que eu apresentei no vídeo anterior do American Truck e eu acho que dá para vocês verem direitinho a fumaça, fica perfeitinho. Não está dando para ver tanto aí porque está nublado e está um chuvão danado aí, você pode ver, caindo um pé d'água aí no jogo. A gente vai hoje sair aqui de Reading e vamos até Sacramento, são exatamente 2h54 e temos que fazer nossa entrega aí entre 6h e 17h no sábado e até mais ou menos quase 1h da manhã de turminho. E vamos saindo aqui na boa devagarzinho, farolzinho aceso aqui para não tomar uma multa aí porque eu já percebi que se você não andar com o farol aceso, você pode tomar multa aqui quando está chovendo. E nos vídeos anteriores aí eu andei tomando umas multinhas assim né, vou dar uma paradinha aqui, vamos dar uma olhada se dá para sair né, bem movimentada esse dia chuvoso hoje, vamos saindo devagarzinho aqui. Vamos dar uma moralzinha, chuvão caindo aí, uma tempestade praticamente, os raio provão da hora, vamos ver se a gente chega aí bem rápido aí no nosso destino aí, vamos entregar aí diesel hoje, são 19 toneladas aí, estamos bem pesados aí com o caminhãozão. Vamos entrar à esquerda aproveitar o coralzão aperta aí, semáforo, nossa cara, olha esse caminhão ali parado, porrada feia hein, quebrou todo quebrado cara, nossa. Então vamos nessa, vamos nessa viagem aí, aqui o limite 48, esse caminhãozinho que a gente pegou aqui parece que está com um motor da hora cara, aqui 19 toneladas ele ainda está acelerando bem. É que conforme vai passando as fases do jogo né, você vai pegando uns caminhãozinhos com motor melhor, das empresas aí que você é contratado para fazer entrega né. Vamos entrar à direita aqui, o farol está fechado, a viatura aí do lado, bora lá, abre o farol para a gente aqui, vambora. Nossa previsão ali no GPS está mostrando que a gente vai estar chegando às 8h25, elas serão 4 horas de viagem, 306 quilômetros. rapidinho, rapidinho, não vai demorar muito não. Quase de simples aqui ó, que a gente tem que visitar ainda que não está habilitado para a gente pegar entregas né, para fazer. E não habilitou, depois eu tenho que dar uma passada ali para ver se habilita, com cinza lá. Vamos entrar à esquerda aqui, opa, já parou, não ia parar não. Vou fazer, aberto aqui, vamos lá, vambora. Vou entrar no bolãozinho aqui também movimentado a estrada, esse cara veio que vem, eles não pararam não. Dá certo de entrar para aí, bora. Aqui a chuva não dá trégua não, o chuvão está comendo solta aí. Está clareada no tempo ali, sei lá, parece que veio o sol abrir no tempo, mas... Parece que vai dar uma melhorada aí no tempo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Saímos lá de Heading era duas e pouco, já são quatro aí ó. São quatro horas da tarde, e a tira passando do nosso lado, a gente está quase no limite aí. Deveu uma melhorada, abriu o tempo mesmo. Não, não, não. Aí sim, aí dá pra... Pisar até o tablo aí no acelerador, e ir embora aí pra fazer essa entrega. Nós já estamos chegando no limite de velocidade muito rápido. Tinha que ser um limite maior aqui, pra gente estar fritando aqui ó. Uma noventa e cinco, o limite é o oitenta e nove ali. Vamo lá. Queria agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, que estão curtindo os vídeos aí. É uma caminhada bem dura aí, consegui vários inscritos, mas graças a Deus aí a gente aos pouquinhos aí, então consegui uma viatura parada ali no canto. Só pra dar uma multinha as passadas. E... Obrigado aí a todos os próximos, pela força aí, os comentários aí, as curtidas. Esperamos aí, os que... Muito mais inscritos aí, né. E... Ver se eu consigo trazer uns joguinhos mais novos. Aqui tá meio corrido pra mim, então... Esses dias aí, eu não tô conseguindo postar os vídeos, né. É assim que... Der uma... Aliviada aí. Ter uma folguinha aí. Eu vou começar a postar mais vídeos aí. Mais vezes. A chuva apertando aí de novo. Nossa, chuvão agora, cara. Oi? Tá, peraí, ô. Vambora, vambora. Até escureceu o tempo agora, viu. Na hora que... Entramos nessa parte aí que tá chuvão. Tá bom. Mas vambora aí. Tô pisando aí, ó. 102km aí, ó. Acima do limite aí. Vambora. Passando todo mundo aqui. O chupão comendo solto. E vamo lá. Ah, já passou. Era só a parte ali, a nuvem fechada mesmo, o tempo fechado. Mas aí, ó. Já melhorou o tempo. Vambora aqui de boa. Oxi. Puta, meu. O cara bateu em mim ali, ó. Que vacilão. Aí eu me ferro. Toma multa. Nossa, é pior que eu tava na pista de boa. Ele que tava ali na... Na pista ali, que afunilou ali. Ele que fez a merda de jogar o carro em cima do caminhão, ó. Que droga, cara. Tomei uma multa de besteira. É culpa do... Da CPU ali, ó. Vacilão. Vai fazer o que, né? Te recupera aí trabalhando, tá certo. Vambora. Abrindo o tempo novamente aí. Esse caminho aqui que a gente tá, não tem outra viatura não, cara. A gente tá acima do limite aí e não tá dando nada. Vambora. Esse carrinho daora aí, que tá no jogo por causa dos que eu andei colocando, né? E vamos embora aí. E os carrinhos há milhão na pista aqui também. Olha como o cara passou. Sai, 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 sai logo. Aí. Faltando aí 60 quilômetros. Acho que foi uma corridinha rápida, né? Não demorou muito, não. Ó, falta 59 minutos ali pra chegar no nosso destino. Ganhamos um bom tempo aí na chuva aí, andando rápido, ó. Tá mostrando agora que a gente vai tá chegando lá umas 7h20. É, com o aminhãozinho aí, andou bem, hein? E aí, quase que eu bati no carro ali. Dei uma fechada nele. Ai, caramba. Agora, vamo lá, vambora. Quase chegando aí a Sacramento. Olha o teto solar do caminhãozinho, bem perfeitinho também, cara. Já falei, né? Cada vez que eu jogo esse jogo, eu me impressiono com alguma coisa, cara. Bem da hora esse jogo. Estamos quase chegando aqui. Quase terminando a nossa entrega. Faltando aí 11 quilômetros. Abri o tempo, aquele chuvão que tava, passou. Aí a placa de bem-vindos a Sacramento. E chegando bem antes aí do horário previsto. Vamo sair aqui a direita, né? Passar por baixo da ponte ali, pra chegar. Vamo ver aonde que a gente vai tá fazendo a entrega aí. Opa, opa, opa. Quase que eu encosto no carro lá pra frente ali. Parecia ser um Camaro ali com o carro que tava na frente. Eu acho, né? Acho que era. Tô saindo aqui. Vamo lá. Ó, o cara parou ali pra gente ir. Vamo bora, vamo bora. É. Valeu aí, parça. Com o passo aperto ali quando tá entrando. Nossa, cara. Isso aqui é bater. Andando no limite aqui da velocidade, olha. Vamo entregar num posto de gasolina aqui, ó. Diesel, cara. Puta, da hora. Vamo entregar aqui num posto de gasolina o diesel. Da hora. Entrar aqui de boa. Fazer bem aberto. Vamo lá. Puxi. Aí, agora foi. Vamo ver aqui o modo estacionar. Isso aqui é meio embaçado. Vamo nesse mesmo. Vamo lá. Abri um pouco mais aqui. Pra gente poder entrar direitinho aqui. Vamos ver se a gente consegue parar já de primeira ali no posto ali. Entre as bombas ali. Pra gente tá entregando diesel aí. Ahn? Vai dar? Vai, vai, tranquilo. Vamo bora. Ó. Tô ficando zica pra estacionar, hein. Ahn? Parece que não piscou, não ativou. Estranho. Vamo ver aqui. Vamo até aqui. Malumbrar um pouquinho aqui. Ahn? É galera. Terminando mais uma entrega aqui. Cês pode ver ó. Cês pode ver ó. Que da hora de tá parando aqui no posto de gasolina. Cês pode ver aqui agora. Dá pra ver mais perfeitinho a fumacinha aí do escapamento. Do molde né. Que tá usando. Não são pra todos os caminhões né. São pra algum da Peterbilt e alguns da Kenworth. E... É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aí no canal. Deixando o seu like. Comentando e compartilhando os vídeos. Beleza galera? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.